Oi gente eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal não esquece de se inscrever se você gostou do tema do vídeo não esquece de deixar aquele like e cara como você viu no título como você viu na thumb neste vídeo nós vamos falar sobre ilusão amorosa ou quem sabe uma não ilusão amorosa né vamos ver vamos ver aí o que que tu tá passando o que que tá acontecendo aí na tua vida se você tá sendo ludico será que não a pessoa pode outra pessoa de quem é a culpa que a gente é assim né ser humano assim a gente sempre gosta de ocupar alguém ou pegar a culpa pra gente mesmo sabendo que culpa só carrega não adianta nada não soma nada nossa vida a gente assim né enfim segundo dicionário vou até a lei que pra vocês ilusão significa erro de percepção de entendimento engano dos sentidos ou da mente interpretação e rônia o dicionário associa ilusão ao erro o que eu não concordo logo vim aqui trazer pra vocês o lado da psicanálise disso pra vocês cara tem uma coisa muito legal pra contar pra vocês eu tenho duas coisas muito legais pra contar pra vocês a primeira coisa que vocês estão assistindo o canal de uma futura psicanalista eu comecei na verdade eu vou começar eu me matriculei num curso de psicanálise eu estou muito empolgada para poder trazer pra vocês esse conteúdo de uma maneira leve de uma maneira legal de uma maneira divertida porque eu sei que é um conteúdo assim denso pesado complicado que tem que ser lido e lido entendido e traduzido e aí que eu mais tenho gostado de fazer aqui no canal que trazer conteúdos assim um pouco mais complexos pra vocês eu sei que o retorno de vocês está sendo bem positivo vocês estão curtindo bastante então é isso estou muito empolgado essa é uma das novidades ea outra eu vou contar daqui a pouquinho tá fazer vou achando que eu tô no programa de tv eu né mas vou fazer assim tá então agora segundo a psicanálise a psicanálise foi criada por freud e freud não associava ilusão a erro igual ao dicionário o que eu acho muito bom muito tranquilizante o que dá um alívio no nosso coraçãozinho né porque ninguém escolhe ser iludido nessa vida então a psicanálise ela dava uma positivada vamos dizer assim nem existe essa palavra mas deveria porque é uma palavra muito boa é isso que eu gosto de fazer com o mundo positivar gostei gostei então a psicanálise ela dava uma positivada no conceito da palavra ilusão ali freud também associava a ilusão da seguinte forma ele dizia que assim como as brincadeiras são para as crianças toda criança brinca né as fantasias vem para os adultos tipo assim tu é criança tu brinca 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 a infância inteira depois que tu cresce passa pela adolescência e coisa tal principalmente na fase da adolescência que está aprendendo tudo e vira adulto tu começa a cultivar fantasias na tua cabeça e a ilusão entra aí junto com essas fantasias e não tem nada de errado nisso então isso já é um ponto bem confortável né da gente pensar talvez eu esteja sendo iludido talvez tá tudo bem tá todo mundo já foi é onde vai ser iludido então tá tudo certo vamos lá deixa eu aproveitar pra contar pra vocês qualquer outra novidade eu não posso contar 100% do que que é mas eu tô desenvolvendo um projeto que não é um livro mas vai te ajudar com os meus conselhos a potencializar a melhorar a entender a maximizar a tua vida amorosa olha só que legal eu tô muito feliz porque vai ser mais um jeito de eu ficar mais perto de vocês vai ser mais um jeito eu conseguir ajudar vocês vai ser mais uma forma de eu poder levar tudo que eu sei pra vocês então cara tá muito mais eu só queria avisar vocês que você já quiser participar já quiser garantir é o seu espaço aí nesse projeto é só clicar aqui no primeiro link eu vou deixar aqui na descrição e preencher um teu e mail é só tem mesmo só isso que eu quero eu vou te mandar por e mail o próximo passo já clica aqui no primeiro link da descrição e deixe seu e mail ali pra mim pra gente poder ter essa aproximação melhor e eu já poder te enviar por e mail conteúdo desse meu novo projeto tá bom vamos fazer uma coisa legal que uma coisa curiosa eu vou procurar no yahoo perguntas ou yahoo respostas eu nunca sei como saber se a pessoa está iludindo vamos ver o que que a galera tá falando sobre ser iludido vamos ver a dica da da massa como saber aqui como saber se a pessoa está te iludindo ou está afim de você vou ler as respostas aqui vamos ver amigo quando a pessoa é sincera conosco ela sempre fala olhando nos nossos olhos de cabo olhar nos olhos verdade quando as pessoas estão apaixonadas elas ficam com a pupila dilatada e os olhos não param de brilhar e não é assim o tempo todo né tem um aumento muito grande adrenalina por causa daquela paixão provavelmente a tua pupila vai dilatar assim o tempo todo que está falando que a pessoa que está com a pupila dilatada assim então também não precisa né tipo está olhando a pessoa conversando com ela a mãe não toca a pupila dilatada só tá me iludindo não é assim tá não é assim e o brilho no olhar vem por causa daqueles sintomas da paixão é a pessoa está ali apaixonada então ela está vidrada em você e quanto mais ela está vidrada em você menos ela pisca e mais lágrimas vai ter nos olhos dela é mais ou menos assim a inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre sintomas da paixão será que você está apaixonado alguma coisa assim deixe que os comentários você quer se vocês não falei muito rápido desculpa deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo tá bom aí você que é boa vixe sei lá joga verde tipo faz brincadeiras uma um pouco mais séria para ver a reação dela eu já dei essa dica em outros vídeos aqui e é um bom jeito de saber se a pessoa quer de verdade ter uma coisa séria contigo ou se ela tá só ali passando um tempo então tu pode dar umas indiretinhos aí na real existe alguns indícios nessa pessoa ela tá só querendo ali tá ali conversando contigo se ela gosta da sua companhia se ela quer a tua amizade se ela sei lá às vezes só quer uma coisa mais canal assim contigo ou se de verdade ela tá gostando de ti então eu tô com meu amigo aqui que respondeu não é o perguntas eu eu jogaria uma indiretinha sobre vocês dois assim falando de vocês como casal falando de vocês como futuro para ver como a pessoa reage né para ver se a pessoa fala de de celular casamento casa filhos ou às vezes sei lá uma viagem romântica não precisa ser uma coisa muito elaborada mas joga um verdinho assim eu acho que é bem útil bem muito fazer isso para ter uma primeira resposta uma primeira percepção de qual é o sentimento da pessoa em relação a ti mas também ela responder positivamente não é uma regra às vezes a pessoa vai dar uma escapulida ali né simplesmente porque sei lá ela teve um trauma no relacionamento anterior ela tá querendo se jogar de cabeça nesse talvez então cada caso é um caso mas tem coisas que é legal observar por exemplo se você sempre tem que falar com ela se ela nunca vem falar com você ela que eu tô falando é a pessoa tá ele entendeu ela isso pode ser um indício de que ou ela tá muito noiada e tá fazendo um joguinho ridículo absurdo tipo nossa é eu vou esperar ele me falar comigo todos os dias porque eu quero muito que ele prove que me ame existe isso às vezes não é que a pessoa te odeia que ela te ama tanto te ama não ela tá tão apaixonada tão vidrada que ela acha que meu deus ela for falar contigo vai ser um evento do ano então ela não vai ela esperando tudo em falar tem esses dois casos também mas junta tudo né pô deu a direitinha ela reagiu mal nunca vem falar contigo tá pode ser uma coisa mas também pode ser que é porque ela tá cheio de ti é tem outras coisas tipo nunca demonstra interesse pela tua vida é profissional tua vida familiar sua vida acadêmica sabe quando a pessoa gosta de ti ela quer te entender em todas as vertentes ela quer saber tudo sobre a tua vida e quando uma pessoa tá apaixonada é normal eu quero eu acho que eu preciso fazer o vídeo dos sintomas da paixão né eu fiz esses dias um vídeo de como fica o nosso cérebro quando ele tá apaixonado e então vou fazer esse dos sintomas da paixão acho que combina muito acho que vocês vão gostar acho que vai ser um conteúdo legal mas enfim quando a pessoa tá apaixonada ela quer saber mais sobre você e se ela nunca conversa contigo nunca te pergunta nada nunca quer saber um pouquinho mais sobre ti pode ser um indício sim que você tá sendo iludido que ela tá te iludindo outra coisa que é parecido com isso essa pessoa nunca quer conhecer os teus amigos não precisa nem ser os teus pais tá seus amigos os teus primos irmãos sei lá as pessoas que tu mais convive assim e aí num próximo nível os pais claro mas a pessoa ela já inventa desculpinha não quer que conheça a família dela nunca conhecer a tona que conhece os amigos dela nunca conhecer os teus isso pode ser um indício fortíssimo que ela tá te iludindo sim pode sim quer mais deixa eu ver aqui outro indício que a pessoa pode estar iludindo a não demonstrar carinho em público quando a gente tá apaixonada de não tá nem aí meu amor tu vai lá e tu demonstra carinho público tu a massa a pessoa tu tu agarra tu aperta tu beija tu não tá nem aí às vezes a pessoa de novo eu com as vezes às vezes a pessoa é tímida mas aí tu sabe por ela ele é uma pessoa muito tímida jamais ela ia me agarrar em público ok é da personalidade dele dela mas é uma pessoa assim tranquila e aí chega em público ela se afasta de ti ela não quer ficar andando de mão dada ela não não dá dá uma coisa que ai é muito antigo era lá pra demonstrar que tava junto mas cara tem gesto mais bonito do que tu pegar a tua palma da mão tem energia pra caralho juntar com a de outra pessoa e tu traçar isso é muito lindo não tem outra parte do corpo que dá pra gente tipo entrelaçar isso é um ato muito bonito e eu acho que a gente não deve deixar esse ato se perder então cara quando tiver andando com a tua mina na rua ou então com a menina que tá afim ou com o cara que tá afim pega na mão né se tiver oportunidade claro e se tu puder assumir para o mundo quanto você está apaixonado enquanto aquela pessoa gosta de você também pega na mão tenta dar a mão se a pessoa fizer tipo sai eu tipo não não posso dar a mão algum probleminha tem em probleminha não problemão né enfim quando a gente se ilude a culpa não é só nossa mas a culpa também não é da pessoa então não tem muito aquele lance de você está sendo iludido se a pessoa for muito filha da puta ela tá fazendo de propósito tipo não vou ficar com a vida que ele tem ela e vou no dia ele ela não a mente não é assim que funciona normalmente do mesmo está se iludindo tá alimentando expectativas em relação àquela pessoa e ela nem tem culpa daquilo eu tenho muitos outros vídeos relacionados esse tema só clicar na playlist aqui para poder assistir eu recomendo para vocês assistirem esse vídeo aqui que está muito legal também se você ainda não é inscrito no canal não esquece se inscrever clicando na minha cabecinha aqui só isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau